Filho vaqueiro! Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz santa beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro, não tenho dinheiro Só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Oi, eu sou filho do mar, eu sou filho do mar, eu sou filho do mar A chama era o bem bom, eu tô vivo Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa e traz santa beleza, eu nem sei porquê Você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mar, eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossa Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Eu só quero você, só quero você, eu só quero você Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro O meu pai é doutor, advogado, engenheiro Ele é fazendeiro e eu não quero dinheiro Só quero você, só quero você, eu só quero você Meu parceiro filho vaqueiro e o senhor Meu parceiro filho vaqueiro e chorado O Luizu Seneguinho original ao vivo, ao vivo pra moça Em início o Teclas Vamos botar mais um Cipózinho de sal Bora palido e estourado, tamo junto, bora Oi, eu sou o Igaê Fernandinha e Bela Ai, ganhei 10 Oi, eu sou o Igaê Milo, mãe, baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar o alacupar Apogar as mágoas e depois se brilhar Sim, e depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, me chame pra namorar Saconde o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Saconde o meu corpo saliente Olha, me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar o alacupar Apogar as mágoas e depois se brilhar Sim, e depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Sim, mas primeiro Me leve pra dançar, me chame pra namorar Saconde o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Serei o seu amor eternamente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Saconde o meu corpo saliente Me leve pra dançar, me chame pra namorar Serei o seu amor eternamente Barraca da manhã Barraca da manhã Barraca da manhã Ela só quer encontrar no coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que eu sou no meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda faz sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Se prometo não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou o trato tá feito Já que não tem assinatura a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou o trato tá feito Já que não tem assinatura a gente sela com o beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Se prometo não te prometo é nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou o trato tá feito Já que não tem assinatura a gente sela com o beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou o trato tá feito Já que não tem assinatura a gente sela com o beijo Venha o seu teclas Matheus Índice Bora pra Lido Bora pra Fernandinho Beira-Mar Foi um sucesso, meu irmão Venha o seu teclas Nós tamo indo bem bom, menino Neguinho original ao vivo O seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu O seu olhar não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que não é meu parceiro pior Só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Sonorização, porra, um picote Olha a pegada Isso é neguimarina Vinícius Deglas Vinícius Deglas Vinícius Deglas Bora, vaqueirinha estourado Vinícius Deglas Bota mais uma Bota mais uma Bota mais uma Infinita mais uma Bota mais uma Vinícius Deglas Ser repertório dos neguinhos não, menino Bota pra tocar nos pareidão Barraca da manhinha estourada Vem comigo Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor E já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o seu sabor E já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Vindo barqueiro estourando Oi eu sou Barraca da manhã, patrocinando Patrocinado pelo Fabrício Luciano Tamo junto Eu sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se provocar eu mostro pra você que além de carinhoso na cama eu sei te dar prazer E eu vou beijar o seu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinha Novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o seu sabor E já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha Deixa eu te chamar de meu amor E já que a nossa vai me combinar Tu tá ligada que tu pode ser só minha E já que a nossa vai me combinar Rupertor Rupertor Vem comigo Alô tono do bar Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Mais uma semana eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô tono do bar Alô tono do bar Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa uma moda Puxa uma moda Puxa uma moda Puxa uma moda Se quer machucar Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô tono do bar Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar Que hoje vou me embriagar Que hoje vou me embriagar E tem meu parceiro pinduca Rapaz Estourar E traz cachaça aqui pra mesa Ah Alô tono do bar Puxa uma moda Que hoje vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Ah Denilson Oh 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 Mais uma Vereador Celso Estourado Tamo junto Mercedes Oh 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 Filho vaqueiro Filho vaqueiro Estourado Oh Eu digo assim Eu gosto muito dessa vida E ninguém me faz motor Porque minha alegria é ver poeira no mar Tá quieto em boi pesado de salão Mocotão Dança de roxo colado Toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira gosto com batom E forró Aperta o play Abre a mala e solta o som Ê 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 � Eu gosto muito dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar Tá quieto em boi, pesado de salão, mocotó Dançado em roxo, colado, toma banho de suor Bebe cerveja gelada, tira gosto com batom De forró, aperta o play, abre a malha e solta o som Ei, 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 boiada, cê no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos Ei, 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 boiada, cê no cavalo, o vaqueiro começou a vaquejar Ei, 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 boiada, ouvidinha mais ou menos, eu não troco por nada Oi, eu sou o Edo, o vaqueiro negro do Esse é o Nequim original, ao vivo pra você Nós tamo é no Bebome, pra fazer sucesso Participação do JP Puxa meu filho, sete nisso teclados E já uso pegação, ao vivo Saiando, hein, vem comigo Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se E falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Toma a culpa é minha Explica, explica agora Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Pois aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tá te espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim E falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Ela queima o arroz Quebra copo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho A culpa ainda é minha Ela rouca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Naqueles dias E é isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer meter o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É minha, cuida o mesmo ponto E acabou Tenho isso até classe O fluxo dos fluxos Ela rouca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela tá Quando ela tá Naqueles dias É isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro Não querer meter o olho Tá doido que eu vou Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Fazer propaganda de você Isso não é medo de te perder amor É pavor É pavor É minha, cuida o mesmo ponto E acabou É minha, cuida o mesmo ponto E acabou Sucesso Eu diga sim O seu olhar não nega Quando a gente se encontra Você fica tensa Se entrega sem querer Sempre não fala nada Mas eu sei que quer conversas Quer saber Então vou te dizer Você tá beijando uma boca Que não é sua Tá abraçando o corpo Que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Porque seu coração é meu Só meu Eu digo assim Quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega, sei que Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca conheceu Ele tá te iludindo só pra te ver toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais sei eu Porque seu coração é meu Tem que respeitar Teclas E o JP Vem comigo Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Já tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Tô em São Paulo, tô em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tô em São Paulo, tô em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Com vocês, Nenis, os teclas Vai, meu filho Tá aí Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Já tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Tô em São Paulo, tô em Natal Tô em São Paulo, tô em Natal O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Tô em São Paulo, tô em Natal Ai, 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 ai Tô em São Paulo, tô em Natal Ai, 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 ai Tu em São Paulo, tô em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Tu em São Paulo, tô em Natal Tem isso, tecla Só pros apaixonados Queijo aí, os pregação Sucesso Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em sombro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em sombro Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos Que o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas nada adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em sombro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo por seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo tava me acabando E se magoei você Sofri em sombro Mas prometo nunca te perder de novo Eu vou correndo por seus braços Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza E nem sei porquê Você me dá atenção Então escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Dizendo vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro E ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Vai cantar comigo Vai cantar comigo Meu parceiro Ninguém original Fluxo dos fluxos Deixar comigo Meu parceiro Já eu sou Pegação É moral Pensando bem Meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traz tanta beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro As minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tampouco engenheiro Não tenho dinheiro Só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Ele se vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Só quero é você Eu só quero é você Eu só quero você Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro O meu pai é doutor Advogado Engenheiro Ele é fazendeiro Não quero dinheiro Eu só quero é você 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 Poxa Danilson Valeu meu parceiro Jairus Pegação Aquele abraço Fiquem original estourado Eu só quero é você Eu só quero é você